E aí galera, beleza? TT Tutors na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Bom galera, hoje eu quero trazer pra vocês um vídeo rápido de como fazer root no Zenfone 2. Pra quem não sabe, esse é o novo aparelho aqui do canal, tá? E vamos lá partir pra mais um vídeo então do TT Tutors. Bom, para fazermos root no Zenfone 2, primeiramente você precisa ativar o modo desenvolvedor, tá? E para fazermos isso, você vai abrir as configurações do seu aparelho. No meu caso já está ativado, mas vamos vir até sobre. E depois vamos vir até informação do software. Agora aqui você vai dar vários cliques sobre número da versão, até que apareça que você já é um desenvolvedor. Quando habilitou que você já é um desenvolvedor, você volta. E aqui no menu de configurações será habilitado um novo item, chamado de opções do desenvolvedor. Então você clica em cima dele, agora vai estar aqui desativado, você vai e ativa, dá um ok. E aqui o que a gente vai fazer? Aqui em depuração você vai marcar depuração USB, tá? Para que o seu computador se comunique com o seu Zenfone 2, beleza? Feito isso, a primeira parte do tutorial está realizada. Vamos agora então partir para a segunda parte, onde no computador vamos fazer os próximos procedimentos. O que você deve fazer agora é ligar o seu computador, colocar o cabo USB na porta USB dele e ligar o USB no seu celular. Para assim partimos para a próxima etapa. Então agora no computador o que você vai fazer? Você vai baixar esse arquivo aqui que é o Zenfone Kik Root, tá? Vou deixar esse arquivo lá no meu site para vocês, você vai fazer o download, você vai extrair e aqui você vai executar o root.bat. Só que assim, uma coisa que é importante. Quando você for colocar o cabo USB no celular e no computador, vai aparecer uma caixinha e você dá um ok, tá? É a caixinha para você ativar o modo de depuração para este computador. E aí o que você faz? Agora que você executa o root Zenfone, então você clica com o botão direito, executar como administrador. Dá um ok. Pressiona qualquer tecla aqui para continuar. Beleza galera, então quando você pressiona qualquer tecla aqui para continuar, o que acontece é que o seu aparelho vai ser reiniciado. No meu caso, o meu Zenfone 2 já está sendo reiniciado, tá? E quando ele voltar, ele já vai voltar rootado. Então olha só, você pode ver aí, ó. Meu celular já foi reiniciado, vamos clicar aqui no botão Enter, já vai fechar o CMD. Vamos partir agora para o Android, onde eu vou mostrar para vocês se o celular está rootado ou não depois dessa reinicialização. Vamos lá. Beleza galera, então já estamos aqui no Zenfone 2 de novo. Agora o que você vai fazer? Você vai na Play Store, vai baixar o root checker, tá? Bom, aí o que você faz? Antes de qualquer coisa, você vai abrir lá o SuperSul, que ele já vai estar instalado, né? Então o que você faz? Você abre o SuperSul, daí você vai atualizar o aplicativo para que na hora da instalação do root checker, ele consiga verificar o root através do SuperSul. Então com o root checker instalado, você vai abrir e ele vai verificar para você se o seu celular tem root ou não. Lembrando que o link do root checker eu vou deixar também lá no meu site. Aqui você clica em verificar root, aguarda a verificação e olha só então, o meu dispositivo já está com o root. Muito simples, muito fácil. Esse foi mais um vídeo aqui do Teitel Tutors, tá certo? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de clicar no botão gostei. Se for novo por aqui, se inscreva no canal. Nos diga também o que você acha desse tipo de conteúdo, que é um conteúdo mais específico de cada aparelho. Eu estou com planos de fazer outros vídeos aí para vocês. Para quem quiser comprar o Zenfone 2 e quiser saber onde eu comprei, a Gearbest enviou o Zenfone 2 para mim. Vou deixar o link de compra na descrição do vídeo para vocês, tá? E outra coisa, a gente postou um unboxing aqui do Zenfone 2 no canal, se você quiser conferir também, é só você procurar aí, beleza? Então é isso, um grande abraço a todos, nos vemos como sempre em um próximo vídeo. Eu fui, valeu, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri